Não é mais sonho nada, em plena madrugada Você vem surgindo toda a tua vida Abre o movimento, a madrugada no mundo É cheio de beleza e fantasia O que eu faço é você que eu venero A da questão, meu amor, a ideia te quero Sem até não vivo nenhum segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo, vim ter você A chão da vindeira de carinho Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Meu bem querer Vem me dar seu amor Ainda amo você Meu bem querer Valeu, galera! Maurício Meu bem querer Oi, Dudu Prazer Prazer Bom barato Agora nós vamos fazer uma promoção juntos Ah é, nós vamos fazer uma promoçãozinha, né? Vamos Sábado 2 mil, aguardem Quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o teu cabelo Com ouvido em prisão Olha aí, Helen, a nossa felina da noite A sentida por razão O meu desejo O meu desejo Hoje também no nosso programa participação especial da Fabiana Andrade Na nossa gata molhada Programa especial Sabadão 2 mil Lançamento deste CD Traz agora O grupo que está no CD Gravação original Os Travestos Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas agora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é a fúria do tempo não nos perdoou Minha companheira é a fúria do tempo não nos perdoou Você me tirou do que eu gostei Não valia brincar de se esquecer Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira melhor Nem brincar Você pediu pra dar um ver E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Da interesse de sentimento Não brinca se ouvir de não Você nem sabia que tem o amor E não há no meu coração Minha companheira é a fúria do tempo não nos perdoou Minha companheira é a fúria do tempo não me encontro perdido mas na estrivão Melhor nem brincar, você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar, será que nem como morrer Você pode me ajudar, saindo de mim e sentimento Brinca assim comigo não, você nem sabe que há que ver Eu não quis acreditar, será que nem como morrer Você pode me ajudar, saindo de mim e sentimento Brinca assim comigo não, você nem sabe que há que ver Eu não quis acreditar, será que nem como morrer Você pode me ajudar, você pediu pra dar um tempo Se eu não quis acreditar, será que nem como morrer Você pode me ajudar, quero insistir Óbvio Se eu não quis acreditar, será que nem como morrer Claro que não poderia, o sucesso que estão fazendo não poderão deixar de estar conosco, mas o CD estava lá em 2000, né? Mais um CD aí, né? E tá legal, hein? Cheio de gente legal. Galera, compre o CD que tá demais. Muito legal, meu. Vocês vieram enriquecer o CD. Muito obrigado, esse aqui é o presente de nossa criança. Yeah, yeah, subirão, drão, drão. E aí, galera! Yeah, yeah, subirão, drão, drão. Yeah, yeah, subirão, drão, drão. Yeah, yeah, subirão, drão, drão. Me lembro se você entrar no meu carro, no meu quarto, onde quer que eu vá. Até se vi pela televisão. Ah, me lembro se você aqui, dos dois acordados pra viver tudo. Segurando minha mão. É demais entrar, eu senti no cigarro, fico um pouco mais. Seu relógio da luz, era mais um pouco, agora não faz. Ah, me lembro se eu quiser. A vida é muito curta pra se arrepender. Por isso, faço o que você quiser. Ah, já que nada muda, vim daqui. Só você está dos jeitos de fazer sorrir. Parece até que eu me envelhecer. Não pede madrugada, senti no cigarro, fico um pouco mais. Seu relógio da luz, era mais um pouco, agora não faz. Uh, eu quero te entender, uh, eu quero te encontrar. Se encontrar, se encontrar, se encontrar, se encontrar de novo. Uh, eu quero te entender, uh, eu quero te encontrar. Se encontrar, se encontrar, se encontrar de novo. Yeah, yeah, surirão, dão, dão Yeah, yeah, surirão, dão, dão Yeah, yeah, surirão, dão, dão Aham, me lembro de sorriser A vida é muito curta pra se arrepender E isso faz o que você quiser Aham, já que nada muda por aqui Só você sabe o jeito de fazer sorrir Parece até que eu me perdoe de você E isso faz o que você quiser Eu senti um cigarro e fico bom demais Seu relógio tá louco Espera mais um pouco, agora tá no paz Uh, o que é isso?